E o dia na luz, no mar que o mestre se entregou E prometeu, ele virá me buscar E o dia eu, eu deixei a festa Vamos falar de um barco O que é essa, não vai virar, mas voltamos para o mar Pois é que aqui muitas matas devemos, mas Deus com nós que está, vem pra nos buscar O que é essa, não vai virar, mas voltamos para o mar Vamos para o mar Vamos para o mar Quem crê nessa promessa, diga um amém bem forte Amém 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 É o quarteto mais antigo em atividade depois do Arautos do Rei Arautos é o quarteto mais antigo do Brasil Amém 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 Quando cresce as fantasias da que eu sou E quantas vezes antes de ser sobre ele Eu me sinto incapaz e envergonhado Não mereço ter jamais o seu perdão Mas Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor Porque eu me trouxe e assim me libertou Eu me doutor pelo sangue de Cristo Eu me doutor pelo seu imenso amor Eu me doutor pelo sangue de Cristo Eu me doutor pelo sangue de Cristo Eu me doutor pelo sangue de Cristo Eu vejo o valor do que você quer Por trás do sol, lembrado, eu entendo Eu só não estou a gente, eu estou a gente Mas uma questão é facas, pode me apagar E assim, assim, do jeito que eu sou É meu amor, é o sangue de Cristo É meu amor, sempre me sobrou É meu escravo, foi, mas eu sou o pecado É meu amor, sempre me sobrou É meu amor, sempre me sobrou É meu amor, sempre me sobrou É meu sangue de Cristo É meu amor, sempre me sobrou 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 O que você enxerra, que você enxerra, que você enxerra, que você enxerra, que você enxerra. Avinha sobre as águas, que vai fumando a criança. Você lá, onde o mestre te chama, segura o meu tempo lá. Senhor de Deus, o rei de é o nome que eu te falo. Senhor de Deus, o rei de é o nome que eu te falo. Sua terra, só o meu mar, pois o fim já me enxerra, que você enxerra. Se quer, não sou teu pai, se eu te falo. Toda a sombra não vai te desculpar. A vida deu o caminho pro mal, E pra detenir o tempo real. Está em Cristo a partir de toda a sua lição. É o livro estrela que ouviu do barça. O que lá nos acontece é muito menos a ver O que mesmo é que você pode dizer Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Você irá com o que o mestre te chama Segundo é o vento oral Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Sua terra, sol e mar Pois não vim no Senhor Agora sabe apenas o que eu quero dizer O que eu quero dizer Você irá dar-lhe nas sobras a você E assim é o vento oral Você irá dar-lhe nas sobras a você Lá no fundo do mar Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Você irá dar-lhe nas sobras a você E vai por lá no bar que é pra Você irá dar-lhe nas sobras a você Eu só vou limpar, pois o rio, o rio, o rio foi no meu Nós devemos cantar uma música aqui, a capela, quem sabe o que é a capela? Quem sabe o que é a capela? Uma música cantada em uma igreja, é isso? O que é? Sem acompanhamento musical Ah, sem acompanhamento, sem o playback, né? Então, vocês gostam de música capela? Quem gosta? Então os outros não gostam ou não sabem se gostam? Quem não gosta, levanta a mão Só você que não gosta Beleza, mas você vai aprender a gostar agora Porque é muito legal, vamos lá Pode ser de dia Pode ser de noite Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu Pode fazer frio Ou fazer calor Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter Confia em que eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu Pode ser montanha Pode ser montanha Pode ser o vale Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu Pode ser floresta Pode ser deserto Sempre vou andando pela estrada que me leva ao céu Sigo para o alto Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter Confia em que eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu Amém Amém Eu sigo Não, 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 não Peraí, peraí Tom, segura a onda aí Vamos lá Eu sigo Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter Confia em que eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu Amém 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 Sigo para o alto Sigo sempre em frente Nesse mundo nada nem ninguém poderá me deter Confia em que eu sigo Cristo é meu amigo Ele vai comigo pela estrada que me leva ao céu